Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Corel i-SIM, que eu vou mostrar a configuração para vocês, dois detalhezinhos, primeiro da promoção, se você quer um HD externo igual esse daqui de 500GB novinho, tá, comprando o aparelho mais 2.000 você leva ele, tá, eu vou deixar o vídeo da promoção abaixo aí na descrição, caso tenha interesse é só dar uma olhadinha no vídeo, então vamos lá, outro detalhe, esse aparelho ele tá com a bateria igual a essa daqui, uma bateria Toshiba de 3 células, eu fiz um vídeo aí no meu canal explicando a diferença, mas é uma bateria que dura na média de 40 minutos, vocês vão ver no vídeo, enquanto uma bateria nova dessa aqui de 6 células, tá, dura aí mais de meia hora, tranquilo, tá certo, eu vou dar a opção, vou deixar a foto do valor dela no Amazon, caso o cliente queira, é só ele falar a nota da compra, se não falar nada, vai conforme o vídeo, que é essa bateria aqui de 3 células, uma coisa bem visível mesmo é que, ó, enquanto a gente tem uma bateria original de 3 células, 1.820 Ampere, essa bateria aqui, ó, tá aqui, ó, 4.400 mAh, então tem mais que o dobro dessa aqui de capacidade, então, sem mais delonga, vamos lá pro vídeo do aparelho, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, nesse caso, como eu falei no começo do vídeo, ele está com a bateria de 3 células, eu vou dar a opção da bateria de 6 células, então vamos lá pro vídeo, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-M480, primeira geração, 2.67, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD, HD, eu vou dar a opção de troca por um HD de disco, caso o cliente queira, é só ele falar no ato da compra, se não falar nada, vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além de idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, está aqui, ele tem um SSD da Samsung, de 128GB, vamos dar uma olhadinha na bateria, está aqui a bateria dele, funcionando normal, ainda está com tempo surpreendente, por ser de três células, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. E aí Bem rapidinho mesmo, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, a parte interna dele está bem conservada, não tem nenhum detalhe para mim, está mostrando, tudo testado, tudo funcionando, a parte externa dele também está bem conservada, não tem detalhe nenhum, está mostrando, se tiver marca de uso, mas nada que eu possa estar destacando aqui no vídeo. Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, entrada SATA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, e saída VGA. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, e aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.